Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Barcelos, do Desaniversários, e hoje, então, vou atualizar vocês sobre as minhas leituras do mês de junho. Gente, eu li bastante, li quatro livros fora as HQs. As HQs eu vou mostrar num outro vídeo, né, junto com a menina Deza. Então, hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas quatro leituras. Confesso que fiquei bem feliz, porque eu sou uma pessoa que demora pra ler. Eu queria ser uma pessoa mais rápida, mas é difícil. É difícil, gente. A minha velocidade de leitura não é grande, não. Mas vem comigo, que os quatro livros que eu li, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou começar falando, então, sobre o livro que nós lemos com o Clube de Leitura da Ju. E já fica aqui o convite pra vocês participarem do meu clubinho. O link vai estar aqui na descrição. Basta apoiar o Catarse a partir da categoria Vem para o Clubinho. Então, a gente tem a categoria Vem para o Clubinho, a categoria Churros da Deza e GTM. Apoiando em qualquer uma dessas três, vocês já têm acesso ao clubinho. Só que cada uma das categorias tem as suas recompensas. Então, deem uma olhadinha lá na hora de assinar. Escolham a que vocês mais gostariam de participar. E aí, vocês já estão no clubinho de leitura da Ju. Que demais! Agora, em julho, a gente vai ler parte do Seu Mundo, que faz parte dos romances de hoje da editora Arqueiro. E em agosto, vem ser uma votação do livro Quando Eu Te Vejo. Então, essa vai ser a nossa leiturinha de agosto. Além do livro Uma Tempestade de Verão. Que, inclusive, tô com ele aqui embaixo. Tô com ele aqui embaixo? Tô com ele aqui embaixo. E esse livro, ele é baseado em músicas da loirinha, da Taylor Swift. Então, acho que vai ser uma leitura bem gostosa. Ai, o cheiro é bom, né? E eu tô bem ansiosa pra ler. Muita gente comprou esse livro em promoção. Gente, ficou R$12,00. Tava lá no meu grupinho de promoção. Se você não faz parte, o link também tá aqui na descrição. Enfim, agora vamos falar sobre a minha leitura de junho com o clubinho. Que foi Você Tem a Vida Inteira. Esse livro aqui é um livro do Lucas Rocha. Foi a minha primeira leitura do autor. Não conhecia o trabalho dele. Mas a Bruna, minha amiga do Petsy Livres, ficou o tempo inteiro indicando. Ju, vamos ler o Lucas Rocha. Vamos ler o Lucas Rocha. Lemos o Lucas Rocha. E somos muito gratos à Bruna por ter nos indicado. Porque foi sensacional. Aqui a gente vai ter a história de três jovens. A vida deles vai se entrelaçar através do HIV. Dois deles são soropositivo. E isso vai mudar a vida deles. Mas eu acho que muito mais que mudar a vida deles, vai mudar a vida do leitor que tá lendo esse livro. Porque foi o que aconteceu comigo. A minha vida mudou completamente, assim. Eu imaginava que era uma coisa. E hoje eu vejo o quanto o meu pensamento era retrógrado. Eu não tinha conhecimento, sabe, da ciência hoje com relação ao vírus HIV. Então, assim, aprendi demais, gente. Aprendi demais. Foi um livro lindo. Foi um livro que falou sobre empatia, sobre amizade. Ai, lindo, 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 lindo. Foi cinco estrelinhas. Foi favoritadíssimo. É um livro, assim, ó, que eu indico pra todo mundo. A partir aí de uns 16 anos, porque eu acho que daí consegue compreender melhor a temática do livro, né. Mas, olha, sensacional. Não tem cenas de essa pequice. É só amor. É só amor e empatia. Ai, esses meninos aqui, ó, merecem ganhar um mundo. Maravilhoso. Também li, em junho, a continuação de O Menino do Bosque, Identidades Cruzadas. Esse livro aqui, espetacular, gente. Maravilhoso. Aqui a gente vai ter a história do Wild. Só que aqui, a história do Wild, ela vai ser muito mais esmiuçada, sabe. Porque no primeiro livro, a gente conhece um pouco da história dele, né. A gente sabe que ele é uma criança, que ele foi encontrado na floresta. Não sabemos quem é a família dele e tudo mais. E aí ele vai acabar resolvendo um mistério que acontece ali com o afilhado. Já aqui, a gente realmente vai conhecer a história do Wild, quem são os pais, como que ele foi parar naquela floresta. Então, é realmente mais sobre o Wild em si. Muito, muito, muito bom. Indico bastante pra vocês. Essa capa é linda. E se vocês não leram O Menino do Bosque, não tem necessidade de lê-lo pra poder ler Identidades Cruzadas, tá. Apesar de ser uma série, esse aqui, ele retoma tudo o que aconteceu no primeiro livro. Então, se você não tem o primeiro livro e não quer ler, pode começar por Identidades Cruzadas. Muito bom. Indico super pra vocês. E o Foguinho aqui de Sapequice, um só. Um Foguinho só e cinco estrelinhas favoritado. Maravilhoso. Eu comentei lá no começo do vídeo que foram quatro livros, mas, na verdade, foram cinco livros. Porque um desses livros não tá aqui e eu não posso mostrar pra vocês. Eu fui convidada por uma autora, assim, que é muito querida, do meu coração inteiro. Maravilhosa, zero defeitos. E eu fui convidada pra ler o livro dela antes do lançamento. Em breve, vocês vão saber. Eu mostrei lá nos stories pra galera que o meu Kindle tinha um arquivo de milhões. E tinha mesmo. Quando vocês descobrirem o que é, o queixo de vocês vai cair. Porque nem eu acreditei que eu recebi esse convite. Mas foi um livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Então, anotem isso. É um livro cinco estrelinhas favoritado e com cinco foguinhos. Falei e saí correndo. Vamos pra próxima leitura? That Hansel's so hot right now. E esse foi o mês dos convites. Porque Pedro Ruas entrou em contato comigo. Perguntando se eu queria participar de uma ação pra divulgar o livro dele. Dois anos de lançamento. De Enquanto Eu Não Te Encontro. E eu não tinha lido o livro ainda. Eu já tinha ele aqui em casa. Mas não tinha lido o livro. Ele ficou, inclusive, em promoção entre os dias 3 e 5 de julho. Por 1,99 o e-book na Amazon. E eu li esse livro em um dia. Um dia sem brincadeira, tá? Ele tem, deixa eu ver quantas páginas. 270 páginas. O que pra mim é bastante coisa pra ler em um dia, tá, gente? E eu li. Maravilhoso. Aqui a gente vai ter a história do Lucas. O Lucas, ele mora com o Eric. É o melhor amigo dele. Os dois são gays. E eles moram lá no Rio Grande do Norte. Aí eles foram pra capital. Pra estudar e etc. E um dia eles vão pra uma balada que se chama Titanic. É uma balada que tá abrindo. Eles vão, tipo, na inauguração. Chegando nessa inauguração. O Lucas vai conhecer o Pierre. Que é um francês. Maravilhoso. Pierre, lindíssimo. E aí eles vão ter, tipo, uma noite muito, muito, muito maravilhosa. Muitos beijos e tal. Só que o Lucas vai precisar ir embora. E algo vai acontecer com o celular do Lucas. Ele vai perder o contato do Pierre. Então, por isso, enquanto eu não te encontro. Porque eles vão se desencontrar, gente. Pensa. Só que, ah, o destino vai fazer esses dois ficarem juntos novamente em algum momento desse livro. Livro super divertido. Sabe, os títulos são tão engraçados. Olha só. Vou só ler alguns aqui pra vocês. Hello. Hello. Is it me you looking for? Tem uma outra aqui, ó. Deixa eu pegar outra aqui. Todos eles são muito legais. É um livro que tem bastante diagramação diferente. Vamos ver, vamos ver. Ó, o Prism é melhor que... Ninety, eighty-nine. Porque o que que rola aqui, né? Rola uma briguinha entre Katy Perry e Taylor Swift. Então, aqui temos Prism, de Katy Perry e Ninety, eighty-nine. Que é o álbum da Taylor Swift. Fica o questionamento pra vocês. Qual é melhor? Eu acho que Ninety, eighty-nine. Apesar de eu amar Katy Perry também. Bicha, pague meu dinheiro. Bicha, pague meu dinheiro. Então, assim. O livro é cheio de tiradinhas. E eu li, eu amei. Aí eu tava sem o marca páginas. Tive que dobrar aqui, ó. Numa parte que eu achei muito bonitinha, que eu vou ler agora pra vocês, porque eu tô sentimental hoje. Não sei se sou tudo isso que você disse. Ou até se mereço esse encontro. Nós dois. Você está tão enganado, Lucas. Pierre murmura. Por quê? Porque você merece. Ele dá o veredito. Merece ser feliz e sorrir. Espalhando sua luz pelo mundo, como tem feito durante toda essa noite que passamos juntos. Você é lindo. E por favor, nunca se esqueça disso. Mas, dessa vez, é ele quem me beija. Ai, é muito fofo. Muito fofo. Muito fofo. Sério. Ai, gente. Eu amei esse livro. E esse livro, inclusive, lembra uma postagem que eu compartilhei nos stories. Eu não fiz, mas eu compartilhei nos stories. Esses dias que fala sobre as pessoas dizerem que Heartstopper é fantasiosa, né? É uma série fantasiosa. Não é fantasiosa, não, gente. É possível, sim, ter um amor fofinho. Assim como nesse livro. Ai, muito fofo. Muito fofo. Indico demais. Leiam. Pra quem já leu, tem a novela. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. A novela é protagonizada pelo Eric. E em setembro a gente vai ter o lançamento de um novo livro do Pedro Ruas. Maravilhoso. E claro que eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei. Porque eu quero muito ler, né? E pra finalizar, meus queridos, também li A Empregada. Esse é o lançamento da editora Arqueiro. Ainda não tenho edição física. Já gravei resenha aqui sobre ele. Hoje, inclusive, se já estiver no canal, vou botar aqui nos cartas pra vocês. Mas foi um livro, assim, ó, espetacular, maravilhoso, sensacional. Ele vai contar a história da Millie. A Millie, ela é uma ex-presidiária. Ela tá incondicional. E ela precisa de um emprego, porque senão ela vai ter que voltar pra prisão. Ela consegue, então, um emprego de empregada. Emprego de empregada. Empregada doméstica na casa dos Winchester. E é tipo uma mansão. Eles são muito ricos. Só que... É um pouco estranho. Ela já acha estranho eles contratarem ela pelo fato de ela ter antecedentes criminais. Ela fica pensando, pô, será que eles não pesquisaram? Será que sabem? Enfim, nada é comentado. Chegando lá na casa dos Winchester, eles têm um quarto de hóspedes belíssimo, mas ela não vai dormir no quarto de hóspedes. Ela vai dormir no sótão. A janela não abre, ela é trancada. E a porta, a fechadura é por fora. Você não consegue trancar a porta por dentro do sótão. Então, assim, tem algo estranho acontecendo. Além disso, a chefe dela, que é a Nina, ela age de maneira dúbia. Então, ela passa algumas informações pra Millie. E na frente do marido, ela fala outra. Ela acusa a Millie de coisas horríveis. Ela suja a casa inteira. A Millie tem que, nossa, assim, fazer coisas surreais. O marido, que é o Andrew, é o queridinho, é o fofinho. Ele cuida muito da Nina. Ele é um ótimo chefe pra Millie. E, além disso, a gente vai ter a filhinha da Nina, que é terrível. Extremamente mal educada. Joga as coisas no chão. Então, assim, é uma criança bem difícil de lidar. E esse foi um suspense que, ó, montou um triplex na minha cabeça. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês também. E, em breve, ou talvez já tenha saído a resenha aqui, se saiu, vocês já sabem o que fazer, né? Vou deixar no final do vídeo pra vocês assistirem. E é isso, então, guys. Essas foram as minhas leituras de junho. Como eu disse pra vocês, as HQs vão aparecer num outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!